No início de março é comum no Brasil uma festa conhecida como micareta, uma espécie de carnaval fora de hora. De onde vem a palavra micareta? Se você olhar na internet, tem um site que diz que vem de careta, das máscaras, do lado carnavalesco dessa festa. Isso não tem nada a ver com a realidade. Na realidade, micareta vem de micarrème, da palavra francesa, que significa metade da quaresma. É uma festa muito antiga, começou lá na Idade Média, praticada na Europa. No meio da quaresma havia uma suspensão temporária do jejum para dar uma relaxada e encarar a outra metade da quaresma. Essa festa foi trazida para o Brasil pelos portugueses, principalmente nas capitais, Salvador, Rio de Janeiro. Depois ela foi se espalhando pelo Brasil e a partir dos anos 90 ganhou muito impulso. Em 2021, o meio da quaresma é em 10 de março. Então, a festa da micareta, 11 de março. Agora, a micareta é como uma espécie de boa notícia no meio da quaresma. E nós tivemos uma boa notícia no meio dessa quaresma, apesar do Covid e da pandemia. Foi a associação entre essa agrícola importante, que é a famosa, no Nordeste, grande produtora de melões, melancia, manga, maracujá, mamão, uma das maiores produtoras de frutas exportadoras do Brasil, que se uniu com a Citroën Co., que é uma gigante espanhola na área de frutas frescas. Vão atuar juntos nesse mercado de frutas frescas. Isso vai ampliar o mercado para exportação brasileira. O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas e apenas o 23º exportador. A gente perde até do Chile. Então, isso é uma boa notícia no sentido de avançarmos no campo da exportação e exportando também sustentabilidade, porque a pegada de carbono do melão brasileiro, mesmo entregue lá na Espanha, é ainda menor, graças à tecnologia, do que a pegada do melão espanhol.